Vocês não sabem, mas eu mostro, eu gosto de bastidores. Isso aqui é um caderno que eu tenho aqui, que eu faço para anotações. Fichamento, né? Isso aqui é do primeiro turno. Aconteceu faz o que? Menos de 30 dias? É, dia 2. Tudo isso aqui eu escrevi depois, ó. Ó, eu voltei aqui atrás, ó. Tô aqui, ó. Isso aqui é de hoje. Todo esse bolo aqui, eu escrevi depois. Fora o que eu escrevo. A mão. Furuia, lembra a frase que eu disse outro dia? Não vi esse mundo para dar selinho? Lembro. Comigo é beijo na boca, beijo de língua. Quer? É. Assim, hum, nada. Do que você está falando? Ficou louco? Não. No dia 12 de julho de 2017. Hum? Sabe o que aconteceu, Valeu Bene e Bob Furuia? O quê? O Moro condenou o Lula a nove anos e meio de cadeia. 12 de julho de 2017. Pouco mais de cinco anos faz. Mas você não está preparado para o que eu vou falar agora, Bob Furuia? Nem vale o bem. Tinha pesquisa da Tafolha já. O Lula tinha 30% das intenções de voto. Marina tinha 17%. Bolsonaro tinha 14%. Ciro tinha 5%. Hum? No da Tafolha do dia 2 de outubro, o Lula tinha 35%. O Bolsonaro, 17%. O Marinho tinha 13%. Você não está preparado agora porque no dia 24 de janeiro de 2018, sabe o que aconteceu, meninos? Hum. O TRF, os três do TRF, condenaram o Lula, referendaram a condenação e aumentaram a pena do Lula. 12 anos e um mês. Tafolha do dia 4 de dezembro. Lula tinha 36%, Bolsonaro 18%, Marina 10%. Ciro 7%. No segundo turno, 51 a 33% para o Lula. Datafolha do dia 31 de janeiro, Lula 36%, Bolsonaro 18%, Ciro 7%. O Moro, em quais páginas mesmo da sua sentença estão as provas contra o Lula? Por que você não me responde, cara? Hum? Ah, não vou responder a você, Reinaldo Zé Vieira. Não vai porque é covarde. Responde? Em quais páginas? Todos vocês da extrema direita, que eventualmente estão vendo isso, que me odeiam, me digam quais páginas, vocês têm que ler a sentença? Os três desembargadores do TRF4, eu também gosto muito de vocês. Onde estão mesmo as provas? 7 de abril de 2018. Quatro anos e sete meses. É, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. É, quatro anos e sete meses. Vai fazer. O Lula foi preso. Moro mandou prender. Mandou prender no dia 5, foi preso no dia 7. Ô, Bob Furuia, quer ouvir o datafolha do dia 16 de abril, quanto era? Fala. Ele foi preso no dia 7. O datafolha do dia 16 de abril, Lula 34 a 37, dependendo do cenário, Bolsonaro 15. Datafolha do dia 11 de junho, Lula 30, Bolsonaro 17. Hum? Datafolha do dia 22 de agosto, Lula 39, Bolsonaro 19. Vocês têm que conviver com os fatos. Porque eu trabalho com fatos. No dia 1º de setembro de 2018, o TSE indeferiu a candidatura do Lula. E a partir daí, Bolsonaro assume a liderança. Hum? E a perseguição continuou. Lula preso. Gabriela Hart, no dia 6 de fevereiro de 2019, condenou Lula a 12 anos e 11 meses. aí foi pelo episódio do sítio. Sentença que ela copiou de Moro. Copiou tanto Bob Furo e Avalio Beni que ela esqueceu de trocar apartamento. Ela botou lá. Ela esqueceu porque a sentença do Moro falava de apartamento. Ela condenou Lula. Era o sítio, ela botou o apartamento. porque ela estava fazendo copia-cola. Ela estava fazendo copia-cola. Hum? E o TRF4 não viu nada de mal nisso. Sabe desde quando eu digo que a Lava Jato era uma operação política? Desde o ano de sua criação, em 2014. E desde que o processo do apartamento foi parar em Curitiba, eu disse o Moro não é juiz desse negócio de Curitiba. Hum? No dia 27 de novembro de 2019, o TRF condenou Lula no caso do sítio e aumentou a pena. Ignorando as ilegalidades. Ignorando a sentença da Tavenia, senhora Gabriela Hart, seu trabalho é impecável, mas a sua sentença é porca. Sentença porca vergonhosa de corar catedrais, como diria Nelson Rodrigues. Hã? No dia 15 de abril de 2021, o STF anula as condenações do Lula por 8 a 3 por causa da incompetência do juiz. deveria ter anulado antes. E aí surgiu essa indignidade que alguns vagabundos, ignorantes, canalhas, repetem por aí sobre o descondenado, descondenado uma ova. E aí o Ciro lançou no debate o negócio não foi absolvido ser absolvido. Não, é mais sério do que não ser absolvido, Ciro. É mais sério do que não ser absolvido, Ciro. Você que botou o Brasil em perigo com tanta determinação. Nem deveria ter sido condenado. Porque agora eu vou para a língua portuguesa. Vocês se lembram, meninos, o que é um agente da passiva em gramática? Devem se lembrar. Momento cultural. O menino foi mordido pelo cachorro. O sujeito da frase qual é? É o menino. E o cachorro que mordeu é o agente da passiva. É o agente da voz passiva. Olha o BN. Dizer Lula foi inocentado pelo STF. O STF seria o agente da passiva. O Lula dependeria do STF. Não? Só que não tem agente da passiva. É predicativo do sujeito. É gramática que eu estou falando. Me dá um momento cultural para a minha gramática. Nós vamos criar um momento gramatical aqui. Eu ainda vou criar um momento gramatical. Aliás, eu recebi uma proposta de uma editora para fazer uma gramática desse tipo que eu faço misturando com política com realidade com vida. É que precisa muito tempo. Não tem agente da passiva. Lula não foi inocentado Ciro Gomes. Lula não foi inocentado ministro Marco Aurélio Melo. Que vergonha. é predicativo do sujeito. Lula é inocente. Lula é tão inocente quanto Marco Aurélio Melo. Entende? E essa fraude se consumou. E depois de tudo isso e depois de 580 dias preso condenado por um juiz incompetente condenado por um juiz suspeito Lula Lula sai da cadeia para se eleger presidente da república praticamente. Porque ele saiu da cadeia imediatamente e ele era candidato. Aliás deu entrevista para o tio Rei no dia 1º de abril. Sai da cadeia para se eleger presidente da república e isso faz dele o brasileiro mais notável da história do Brasil. Sim. Nossa, mas você bateu tanto nele bateria em qualquer um com quem eu não concordar quando eu achar que devo. Lula é o brasileiro mais notável da história do Brasil. Condenado sem prova por um juiz incompetente suspeito eleito senador com discurso de extrema direita fazendo política ele Deltan Dallagnol de maneira reganhada e agora Lula é o presidente eleito do Brasil. Porque pelo menos mais da metade dos que votam entenderam o que aconteceu ali. E aqui eu quero fazer um destaque e vou fazer até meninos vou fazer até um videozinho a parte disso aqui. A imprensa cobrou muito especialmente de alguns jornalões aí cuidado viu gente com a decadência a decadência sempre começa uns cinco anos antes a pessoa não percebe os grupos não percebem os potentados não percebem muita gente cobrando meia culpa do Lula vocês já viram isso né 500 vezes o Lula vai fazer meia culpa por causa do PT quantas vezes vocês ouviram isso inclusive de alguns colunistas eu me lembro do Lula meia culpa do Lula quando é que a imprensa vai fazer meia culpa e autocrítica por sua adesão miserável burra estúpida a Lava Jato que destruiu a legalidade no Brasil que destruiu as empresas no Brasil que destruiu os empregos no Brasil quando e que mandou para a cadeia um inocente puxa mas você batia tanto no PT mandou para a cadeia um inocente sem prova e se não tem prova é inocente não importa o que eu ache da figura ou o que o juiz ache da figura quando é que a imprensa vai falar nós erramos cobrar autocrítica do Lula é fácil quando é que a imprensa vai fazer sua autocrítica inclusive tem jornalista que fez fama e fortuna com a Lava Jato talvez um dia eu fale tudo porque você está escondendo alguma coisa não é que às vezes não quer magoar você espera que a pessoa se redima porque esta miséria em que mergulhamos esta miséria em que mergulhamos ela é fruto da Lava Jato ela é filha da Lava Jato ela é o escarro da Lava Jato ela é o excremento da Lava Jato ela é o dejeto da Lava Jato não por acaso depois de romper com ele e de chamá-lo de corrupto quem foi que voltou a se juntar a Bolsonaro chama-se Sérgio Mó a figura mais abjeta da história do Brasil porque no dia que o Bolsonaro teve o xilique porque um jornalista disse o senhor chamou o René Silva que é o menino lá do o senhor chamou o René Silva do complexo do alemão de traficante ele não é toda a imprensa sabe que ele não é Bolsonaro você acha que estou mentindo e foi embora ficou lá o Moro e o Moro disse o que? não, sabe o que é? por causa do jeito como o PT entende a segurança pública ah entendi foi assim que o Moro condenou o Lula não é que ele tivesse prova como ele não tem prova de que o menino é traficante porque ele não é é que como eu não gosto de vocês então eu condeno então eu chamo de traficante que vergonha que vergonha que vergonha